Vem, vem pro balanço dessa festa, quero ver você bailar Sinta a energia da toada, venha logo se soltar Vem, 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 vem Pode ser azul, ser vermelho, não importa a sua paixão Seja da estrela ou coração, todos nessa mesma emoção Venha vermelhando nesse céu azul Azul lá na veia, o sangue vermelho Esse é o canal do povo, agora é aqui Juntos esse som que vai contagiar Celebre a felicidade, vamos nessa Deixa eu te envolver, fazer você cantar Toda essa magia que penetra a alma Vem brincar, extravasar junto com a gente Nada amor, me deixa com o coração A vida é sua criança, leva-lhe suas mãos Nada amor, me deixa tudo pra sorrir Adorevo junto com a gente É o filho Para você eu sou o möstu Adorevo junto com a gente